Estamos aqui no município de Paulo Lopes, Santa Catarina, na parte sul Depois de Florianópolis, Palhoça Aqui nós estamos na BR-101, sentido sul Vamos filmar o túnel Tem um túnel ali Chovendo, né? Como sempre, fim de semana 2h15 da tarde agora Do dia 4 de março de 2018 Olha, túnel do Morro Agudo Extensão, 1.000 metros e 14 metros Altura máxima do túnel, 5 metros e meio Olha o tamanho da montanha lá na frente Vamos passar por baixo daquela montanha lá Tem que ser 80 por hora Olha o tamanho da montanha lá Olha o tamanho do tempo Olha, vamos lá Então vamos lá Olha o tamanho da montanha lá Beleza aí, ó Só pra mostrar esse túnel aí Valeu Obrigado Fui